Olá, sejam bem-vindos! O que é o forno container de produção de carvão vegetal? E como que eu posso produzir de forma eficiente nessa tecnologia? Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa o seu like, roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse tema. Olá pessoal, bem-vindos! Professor Daniel aqui. E agora estamos começando uma série sobre forno container. Não é apenas um vídeo, vai ser uma série de vídeos sobre essa tecnologia incrível que é forno container para produção de carvão vegetal. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, já vou falar o seguinte. Se inscreve no canal, ativa a sinetinha. Se você achar que esse vídeo pode ser compartilhado com alguém, pega esse vídeo, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp e deixa seu comentário aqui abaixo. Deixa sua pergunta, deixa seu comentário, o que você achou desse vídeo. Importante, não deixa de interagir para que esse vídeo seja levado para outras pessoas. Então, conto com você. Bom, nós estamos começando agora esta série de vídeos que fala sobre o forno container. Mas Daniel, por que você está falando do forno container? Eu comecei a produzir carvão vegetal. Eu aprendi a fazer carvão vegetal nesta tecnologia. Em 1998, quando eu estava começando o meu mestrado em carvão vegetal, eu tive acesso a essa tecnologia que foi desenvolvida por um grande professor, que eu já vou falar logo mais adiante. E eu pude aprender a fazer carvão de um jeito diferente. E é esse jeito que vocês vão aprender aqui neste vídeo. Grande parte das informações que estão aqui competem a partir da minha experiência que eu tive durante a minha tese de mestrado, desenvolvimento dela e desenvolvimento de outros projetos que eu fiz, além desse, a respeito de forno de carvão vegetal. E aqui, você vai aprender tudo sobre essa tecnologia. Como construir, como fazer, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Você realmente vai poder entender como o carvão vegetal pode ser feito de forma rápida, tanto na carbonização quanto no resfriamento, a partir desta filosofia de produção de carvão vegetal. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês, tá? Junto comigo aqui. Primeiro forno container. Vocês estão vendo aí uma pequena cobertura. Essa foto foi tirada 20 anos atrás, tá? Em que vocês verificam, gente. Vocês estão vendo o meu mouse lá, tá? Onde está aqui o meu mouse, tá vendo? Isso aqui é uma câmara de carbonização, nada mais do que um isolamento de tijolo. E dentro desse isolamento de tijolo é colocado este container metálico, gente. Esse container metálico tem mais ou menos um metro de altura. E isso era içado numa talha e colocado aqui dentro. Enchia-se de madeira, colocava aqui dentro. Aqui embaixo tinha uma câmara de combustão para começar o fogo por baixo do forno container. E à medida que ia carbonizando, existia aqui um sistema de recuperação de alcatrão. E um ventilador que exauria, né? Que chupava rapidamente o ar desta tecnologia. Este forno, gente, se eu não me engano, ele tem um metro de... Sim, um metro, né? De altura. Era um tambor, né? Feito com chapa de... Um oitavo de polegada de espessura. Era uma chapa de aço grossa, toda furadinha embaixo. E a primeira vez que eu fiz carvão, eu aprendi com os laboratoristas lá. Lógico que foi um desastre, eu não fui muito bem na primeira vez. Mas rapidamente eu aprendi a carbonizar neste tipo de tecnologia. Eu conseguia fazer carvão aí entre oito e dez horas num ciclo acelerado de carbonização. Mais uma noite para resfiar. Então durante o dia a gente colocava fogo. A gente preparava um dia antes a madeira, enchia esse container, enchia o... Enchia ali o poço isolante, colocava fogo. Dentro de alguns poucos minutos o sistema já estava carbonizando. E cerca de oito, dez, no máximo, doze horas, o forno estava completamente carbonizado. A gente içava este container, colocava do lado de fora, colocava a terra do lado, fechava todas as entradas falsas de ar do container. E deixava resfriar à noite, no dia seguinte a gente abria e verificava a qualidade do carvão produzido. E eu tive a oportunidade de fazer inúmeros testes neste forno. Quem foi o criador deste forno, gente? O criador deste forno foi o professor Rosvaldo Valente. Ele deve ter estudado, visto algumas tecnologias. Isso foi na década de 80. Mais especificamente foi tido uma tese em 1988 sobre esse tema. Esses dados contam na minha tese de mestrado. Que, inclusive, eu vou deixar aqui para que vocês possam conhecer a tese de mestrado. E, rapidamente, eu peguei e tirei a medida de todos deste equipamento. Eu desenhei este equipamento, está todinho, na escala real dele. E depois comecei a desenhar em outras escalas, reprojetar em escalas maiores, aumentar o tamanho disso. Então, rapidamente, após começar a trabalhar com este forno, foi feito um forno, por exemplo, para uma indústria, na época o meu professor orientador, era, na época, o professor Alexandre Pimenta, levou isso para algumas indústrias de carvão. Aí mostra um forno container com ventilador ali soltando fumaça. Este forno ainda estava sem o queimador de fumaça. O queimador de fumaça foi um advento que surgiu um pouco mais adiante. Essa mesma tecnologia aqui, ó, carvão sendo produzido há cerca de 20 anos atrás, uma tecnologia que já funcionava no passado e funcionava muito bem a título experimental e a título de universidade. Então, a gente produzia muito rapidamente o carvão, conseguia avaliar e testar isso muito facilmente. Rapidamente, ainda na fase de teste, nós levamos isso para outros países. Olha aqui, isso aqui foi um trabalho em que eu desenhei e projetei um que foi para Nicarágua, um trabalho aí feito com o Ministério de Relações Exteriores e Associação Brasileira de Cooperação. Nessa época, a gente construiu um forno aí de carvão vegetal bem maior e isso foi implementado lá, o tamanho do container bem maior agora, com quase 1,80m de altura, bem mais pesado, bem mais robusto, um sistema de recuperação de alcatrão, um sistema de isolamento aqui já redondo, já com algumas alterações, tá? Aqui embaixo de uma câmara de combustão. Então, esse forno, rapidamente, devido à sua rapidez e devido à facilidade que eu tive de reprojetar e desenhar, rapidamente começou a se espalhar no Brasil como uma inovação, tá? Como algo novo. Na realidade, ele já existia há mais de 12, 13 anos. Na realidade, a gente foi aí redesenhando e melhorando em termos de engenharia esta tecnologia. Aqui o carvão, olha aí, eu aqui ainda bastante novo, e aqui o carvão sendo aberto e o pessoal aqui da Nicarágua, de uma comunidade rural, em que eles produziam carvão. Olha uma outra foto aí da produção do carvão vegetal aí, feito de espécies da América Central. Então, foram... e aí eu dei o exemplo de uma empresa e isso começou a se espalhar. Algumas empresas registraram patentes para comercializar essa tecnologia. A Universidade Federal também depositou uma patente a partir da minha tese. E essa tecnologia, rapidamente, ela se espalhou. Algumas pessoas foram muito mal sucedidas ao utilizar essa tecnologia e outras pessoas foram muito bem sucedidas, né? Principalmente de pequenas caras. Mas o que leva uma pessoa a produzir carvão vegetal de forma eficiente ou não? Exatamente o que você vai aprender nesta série de vídeos aqui, tá? Não vou falar nesse vídeo aqui agora, mas eu quero dizer para você o seguinte. O forno container é uma tecnologia bastante interessante. Olha que é o forno, o primeiro forno container com queimador de fumaça. Foi um forno bem maior. Eu projetei, construí este forno, incluindo agora a famosa... Onde está aqui, ó, o mouse aqui, ó. Não dá para ver muito bem, mas aqui foi o primeiro queimador de fumaça do Brasil. Ele surgiu a partir de um forno container. Foi neste forno aí que já tinha um porte bem maior. Eu aumentei a escala dele. Retirei o recuperador de alcatrão, coloquei um queimador de alcatrão e fiz uma infinidade de testes detectando aí muitas vertentes interessantes, tá? E algumas também desinteressantes para se produzir carvão vegetal a partir desta tecnologia. Na semana que vem, eu vou apresentar o Dimensional. Essa tese é de domínio público, tá? Essas fotos estão na minha tese. O Dimensional também está na minha tese. Eu vou apresentar aqui como que você pode construir este forno container e produzi-lo de forma eficiente, exatamente. Eu vou ter tecnologia fantástica e o que você vai estar adquirindo aqui é de domínio público. Eu vou deixar aí a tese para que vocês possam baixar e vou ensinar aqui, baseado nessa tese, como que você pode produzir carvão vegetal de forma eficiente. Lembrando, ó, aqui embaixo eu vou deixar um link para você participar do grupo do WhatsApp sobre carvão vegetal. Você não vai ficar recebendo mensagens, nem nada. Você vai receber o seguinte, toda vez que tiver um artigo novo, toda vez que tiver um vídeo novo do YouTube, você vai ser avisado aqui no grupo do WhatsApp. É um grupo fechado, silenciado. Somente eu e minha equipe como administrador desencaminhamos arquivos acerca de carvão vegetal. Se quiser participar, é só clicar aí e participe do grupo. Da mesma forma, tem o grupo do Telegram. Telegram também, você clica, participa e é avisado toda vez com um novo conteúdo acerca de carvão vegetal produzido. Bom, na próxima aula eu vou te ensinar como que você pode construir um forno deste de forma barata e eficiente, tá? E já vou te ensinar como que você vai produzir carvão vegetal a partir do forno contêiner. Deixa eu trazer minha câmera de volta aqui, ó, voltando aqui com vocês. Então eu te aguardo no próximo vídeo. Sucesso nos seus empreendimentos de carvão. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo sobre forno contêiner. Até breve. Tchau.